Ô Sabrina, seguindo a linha de raciocínio, o Nego do Borel tá na roça, né? Isso, nessa dinâmica aí, os dos mais votados foram o Nego do Borel e Solange Gomes. Então tudo indica que hoje eles possam estar ali entre os indicados pra roça. Mas tudo pode mudar porque tem o poder do Lampião, né Jéssica? Isso, tem o poder do Lampião. Quem ganhou, gente, foi o Bil Araújo, né? Três peões foram disputar, eles sortearam ali. Quem levava a bolinha dourada iria disputar. Então quem jogou foi a Daiane Melo, o Thiago e o Bil. O Bil levou a maior, né? Hoje na formação de roça, eles vão descobrir qual será esse poder. A gente já sabe, né? A gente pode revelar porque o pessoal de casa que escolheu ali no R7 teve uma votação. Então qual é esse poder? O Bil, gente, vai poder tirar dois peões que estão na baia, vai poder trocar por peões que estão na sede. Lembrando, quem tá na baia? O MC Gui, que é parceiro do Bil, a Daiane Melo, o Thiago e também, quem tá? A Lisiane. A Lisiane, a Lisiane pediu pro Thiago, inclusive, né? Pra colocar ela ali na baia. Só que a gente sabe como é que tudo pode mudar, né? Porque o pessoal tá ali na baia achando que não vai ser puxado. Só que, gente, quem é o mais votado pela casa pode puxar o peão da baia pra roça. Então vai depender de quem foi escolhido, né, Sá? Não pode funcionar muito bem essa troca. A gente vai ver agora essa reportagem, né, do Bil, dessa prova. Ele voou, gente. Ele é muito bom nas provas, como o fazendeiro Guiaraújo. E a gente confere agora também esse trechinho que a gente separou pra vocês acompanharem essa prova. Hoje ele vai abrir ali o poder da chama do Lampião e tem surpresa. Vamos ver. 10 negros. Tá bom. Quantos votos você tomou lá? É porque, vou te falar. É culpa dos 10, não é culpa sua. É culpa minha, é culpa minha. Eu sou um idiota mesmo, um imbecil, tá tudo certo. Ô, mano, não coloca a palavra na minha boca, não. Não, mano, você tá tranquilo, mano. Não, não, não. Aí não começa com molecagem, não. Mas não é molecagem, você... Sabrina, Sabrina, aí é mais uma discussão. Sim, sim. Fogo pegando, né? A gente vai falar sobre isso também. Já, já a gente mostra, né, Jéssica, a prova do Lampião, pra todo mundo ver como rolou. Mas olha essa treta, tá bombando nas redes sociais, tá todo mundo acompanhando essa repercussão da conversa de Gui e Nego do Borel. Vamos ouvir? Eles tentaram afinar os fronteiros, mas olha o que aconteceu. Aperta o botão. 10 Nego. Tá bom. Quantos votos você tomou lá? É porque, vou te falar. É culpa dos 10, não é culpa sua. É culpa minha. Eu sou um idiota mesmo, um imbecil, tá tudo certo. Ô, mano, não coloca a palavra na minha boca, não. Não, mano, você é molecagem, mano. Não, não, não. Eu não mereço. Aí, não começa com molecagem, não. Não, não é molecagem. Eu tô te pegando a pergunteira na moral aqui, mano. Tá tudo certo, irmão. Você tá... Pô, você tá numa posição que eu tenho que ouvir, mano. Você não acredita na minha mudança. Pois não sou eu, mano. Você, eu sei. Mas não é só você. Eu não me insumo. Você tá se comparando com os outros? E o nosso papo aqui que eu te chamo é outro papo, irmão. Não, eu tô nem comparando. Eu te dou um exemplo. Eu tô te dando um exemplo. É outro papo. Você não é capaz de entender, mano. Tá tudo certo, irmão. Você tá numa posição que você tem que ouvir, mano. Como é que eu não tô entendendo? Não falar, mano. Olha o tanto de coisa que você tá falando. Você tá falando um montão de coisa que eu não sei nem porque você tá falando. Eu não tô entendendo com todo respeito. Isso que tu tá falando, tu tá falando que não compa. Você se faz que não tá entendendo, mano. Como é que não me faz? Você se faz com todo mundo aí, velho. Passeiro, tu tá falando comigo aqui. Tu não tá falando com o moleque. Tu tá falando com o homem. Você tá dando um papo de maluco. Então age que nem homem, mano. Não, mas esse papo teu não tá maneiro, mano. Age que nem homem, mano. Mas tu tá me tratando igual um moleque que tá pensando. Irmão, eu... Você veio me pedir um bagulho. Mas eu não preciso não. Eu não tô te pedindo um bagulho. Eu vim resolver um bagulho contigo que você fica de papo. Você aponta o dedo de novo. Não fala de mim, Passeiro. O bagulho vai ficar louco. De louco de quem? Não tem que falar bagulho pros outros não. Se tu tiver que falar. Fala na minha cara e dá a última forma, Passeiro. Não fala de mim pros outros não, mano. E faz o seguinte. Só comprovou quem se é, mano. Não, pode fazer o que você quiser. Você tá falando umas coisas pra mim que eu não tô entendendo. Para, para, para. Não, não, não. Não fala de mim. Tá bom, mano. Eu já te falei várias vezes, mano. Não, por favor. Não fala de mim pras pessoas que eu não tiver. Vai ser um prazerzão, mano. Que assim eu consigo até nasceimar de mais gente. Valeu. É, acho que pra mim tá claro. O vilão da hora da fazenda é o Nego do Bora. É o Nego do Bora. Ali eles se desentenderam. Eles têm umas histórias antes do confinamento. Gui Araújo já namorou a Anitta. Nego do Bora é o super amigo de Anitta. Depois Gui Araújo se envolveu com a Duda Reis, que é a ex do Nego do Bora. Eles comentaram um pouco sobre isso, sem entrar em detalhes. E aí a chama pegou.